É muito bom poder cantar o Senhor, poder louvar Jesus. Eu acredito de todo o meu coração que a gente está pontuando a Deus, que você está fazendo isso também na sua casa, porque esse momento só tem sentido a partir do momento que a gente se reúne para culto. Não é simplesmente assistir como a gente assistiria talvez um programa de televisão, nós estamos reunidos para louvar Jesus, para exaltar Jesus, e você pode fazer isso no seu lar. Gostaria de ler mais um trecho do Salmo do nosso bom pastor Jesus, o Salmo 23. Vamos ler do 1 até o 4, contextualizando o que aqui a Palavra do Senhor nos diz. O Salmo diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Eu quero falar um pouco a vocês acerca do desconhecido. O desconhecido que nos assusta. O desconhecido que causa a sombra. Eu não sei se você já teve medo de escuro, do escuro em alguma etapa da sua vida. Eu acho que todo mundo já teve um pouquinho de medo de dormir no escuro. Aquela fase da vida que a gente quer o pai e a mãe do nosso lado até o momento de pegar no sono. Ou ao menos que alguma luzinha da casa fique acesa. A gente tinha muito medo do escuro. Com o tempo, a gente descobre que, na verdade, o que a gente tinha não era, em si, o medo do escuro. Era o medo do desconhecido. Era o medo dos barulhos que aconteciam na casa. Porque quando eles aconteciam, nós não sabíamos quem ou o que estava causando aquilo. Então, aquela situação nos dava muito medo. Em alguns casos, dava pavor. O desconhecido costuma causar mais medo do que aquilo que nós vemos. É por isso que algumas pessoas têm medos irreais. medos de fantasma, medo de assombração. Nós tememos aquilo que nós não conhecemos. Nós tememos aquilo que nós não controlamos. Nós nos sentimos desconfortáveis cada vez que não detemos o comando das circunstâncias. Como eu já disse em outra oportunidade, Davi escreve este salmo no conforto do seu palácio. Quando ele escreve este salmo, ele já era um rei que rememorava o seu tempo de pastor. Ele relembrava as aventuras que ele havia tido ao cuidado das ovelhas do seu pai. E ele relembra como o bom pastor o havia conduzido muitas vezes a pastos verdejantes e a águas de repouso. Na verdade, nesse momento que Davi estava vivendo, ele mesmo se encontrava em pastos verdejantes. Ele estava descansando em águas de repouso. Ele estava no palácio. Deus lhe havia dado o trono. Deus havia dado a ele riquezas. Mas junto com o poder vieram muitos inimigos. E esses inimigos de Davi ameaçavam seu reinado. Como rei guerreiro, Davi se via muitas vezes em combate em frente ao desconhecido no vale da sombra da morte, sob o poder da morte. E eu queria meditar sobre este vale da sombra da morte que nós chamaríamos aqui de desconhecido. E quero falar, pelo menos, sobre quatro coisas acerca deste assunto que eu encontro neste versículo que é tão rico e tão alentador para as nossas vidas. E a primeira coisa é que o desconhecido afeta a todas as pessoas. Todo mundo tem medo do desconhecido. Todos tememos aquilo que não entendemos. O desconhecido assusta. O desconhecido incomoda. Em segundo lugar, e isso me conforta, o desconhecido o é apenas para os homens. E a gente precisa lembrar disso. Nós não sabemos o futuro. Nós não podemos presumir nada do dia de amanhã. No entanto, Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. Mais ainda, Deus governa todas as coisas. Não há nada que aconteça nessa terra que não esteja sob o domínio do Senhor. A Bíblia diz que até os fios dos nossos cabelos estão contados e que ninguém pode acrescentar um côvado que seja a sua própria estatura. Portanto, nós podemos e devemos confiar no Deus que tudo conhece. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós vemos neste Salmo também como Davi ilustra esse desconhecido. Ele o chama, como eu já disse, de vale da sombra da morte. Um vale é um lugar que fica entre montanhas e aqueles que trafegam os vales, ao menos naquela época, ficavam à mercê de inimigos, de salteadores que se escondiam nas montanhas e disparavam flechas sobre aqueles que por ali transitavam. Então, quando Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele prevê esse tipo de circunstância. Ele prevê que o conforto do palácio, embora pareça sedutor, ele é meramente temporal, que as circunstâncias que nós vivemos, elas podem mudar de um momento ao outro. E nós devemos estar preparados para tudo. Paulo, acerca disso, diz, eu aprendi a contentar-me, a viver em qualquer circunstância. Eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. o conforto do palácio não livrou Davi do pensamento de que em algum momento ele poderia enfrentar o vale escuro entre as montanhas. O vale da sombra da morte é aquele território assombroso, desconhecido, por onde todos nós em algum momento transitamos. Na verdade, em muitos momentos. Pode ser hoje, pode ter sido ontem, talvez faça muito tempo para você. De fato, durante o coronavírus, eu reconheço que eu estou andando em território desconhecido, totalmente desconhecido para mim. Nunca pastorei uma igreja da maneira como eu estou fazendo, virtualmente me comunicando com você. Me sinto desconfortável nessa situação. Gostaria de mais proximidade, gostaria que os nossos encontros fossem diferentes. Mas aquilo que é desconhecido para mim, de maneira nenhuma, é desconhecido pelo Senhor. O Senhor sabe de tudo. Isso é o que dá confiança ao coração de Davi e é também o que deve trazer coragem ao nosso coração. Davi tinha confiança diante do desconhecido porque a sua coragem residia em um único fato que ele diz no versículo 4. Tu, Senhor, estás comigo. O Senhor está pertinho de mim. O desconhecido para mim não é para Deus. E olha, nem mesmo o vale da sombra da morte é desconhecido pelo nosso Deus. O nosso bom pastor Jesus enfrentou o vale da sombra da morte. Jesus enfrentou a morte e ele a venceu em nosso lugar. Jesus como bom pastor ao cruzar o vale da sombra da morte se colocou entre os salteadores e suas flechas protegendo suas ovelhas para que nós pudéssemos transitar por ali seguros, assustados talvez diante de circunstâncias que não compreendemos, mas plenamente certos de que Jesus sofreu a nossa morte para que nele tivéssemos vida e por isso não precisamos temer o vale da sombra da morte. O bom pastor foi flechado pela morte, ele recebeu o veneno das flechas para que nós pudéssemos passar sossegados. Por isso, em resumo a tudo que foi dito hoje, procure não temer o desconhecido, procure se posicionar diante das circunstâncias desconhecidas como alguém que teme a Jesus, como alguém que conhece o bom pastor. Entenda que você passa pelo vale da sombra e da morte talvez ao lado do Senhor, vença o medo confiando no Senhor o teu bom pastor. Diga como Davi no palácio, mesmo que a minha segurança acabe, mesmo que os inimigos ameacem a soberania do meu reino, mesmo que eu tenha que cruzá-lo desconhecido. Eu não vou comer, porque eu sei que o meu bom pastor está lá, o meu bom pastor está comigo, ele nunca nos abandona. Para você que tem Jesus como seu bom pastor, confie nele em todo o tempo, em cada momento, ante cada circunstância, se lembre que Jesus é por nós, que Jesus atravessa o vale por nós, que Jesus é o bom pastor que se coloca entre os salteadores e suas flechas e as ovelhas desprotegidas e naquele vale escuro recebe as flechas, recebe a nossa morte para nos dar vida e nos conduzir aos pastos verdejantes. E se você ainda não tem Jesus como seu bom pastor, procure entregar a sua vida a Jesus arrependendo-se de seus pecados, reconhecendo que você é vulnerável, reconhecendo que o desconhecido te causa medo, reconhecendo que você é suscetível às mudanças do mundo, mas existe um Deus que não o é e esse Deus pode ser o seu Deus se você se arrepender e crer em Jesus como seu suficiente Salvador. Vamos orar Jesus. Meu Senhor, eu te louvo por toda a tua bondade, por cuidar de nós em circunstâncias difíceis, te louvo Senhor por nos ajudar a vencer o medo do desconhecido. Todos nós podemos nos lembrar daquela época da vida em que tínhamos medo do escuro, queríamos luzes acesas porque queríamos ver e saber o que estava causando os ruídos, os barulhos dos passos, nós queríamos saber a origem de tudo, o porquê das coisas e o desconhecido nos assombrava. Nós crescemos, não temos mais medo de dormir no escuro, no entanto, assim como quando éramos crianças, o desconhecido ainda nos assusta. Enfrentar um vale desconhecido nos assusta. Circunstâncias adversas e não experimentadas causam assombro. Mas, Senhor, que o teu filho, a tua filha possa se lembrar que aquilo que é desconhecido por nós é fato conhecido pelo nosso Salvador Jesus desde tempos eternos, desde antes da fundação do mundo, o Senhor não é um Deus improvisador, o Senhor sabe o fim desde o princípio, e o Senhor faz com que todas as coisas cooperem juntamente para bem daqueles que amam a Deus, diz a tua palavra, daqueles que são chamados pelo teu decreto, pela tua voz soberana. Nos lembre disso, Senhor, a todo momento, porque nós ouvimos a tua palavra, mas às vezes nos esquecemos que diante do desconhecido a gente possa lembrar que há um Deus que é por nós, que não é contra nós, que o bom pastor já enfrentou a morte, que o bom pastor tirou da morte o veneno, tomou da morte o aguilhão, de maneira que nem mesmo a morte pode assustar ou paralisar o Filho de Deus. Nessa esperança, Senhor, nós oramos. Te agradecemos, Senhor, por tão grande bondade, em nome de Jesus. Amém.